Então, você fala agora de fazer pesquisa só no mundo acadêmico ou não, né, tem outros ambientes, e tem uma pergunta que exatamente é essa, quer dizer, o Bell Laboratories, né, era de uma empresa privada, certo? No Brasil temos centros de pesquisa similares ou só encontramos isso nas universidades públicas? É uma pergunta do Rafael Psu. Tá, Rafael, como eu diria, nós temos algumas empresas que tem, no Brasil, que tem pesquisa, mas não necessariamente a pesquisa é feita dentro de um centro. Um exemplo simples do que seria equivalente, talvez, ao Bell Labs do Brasil, não equivalente ao Bell Labs, mas equivalente a uma empresa grande, é a Petrobras. A Petrobras tem o CEMPS, que é o centro de pesquisa deles, desde, para você ter uma ideia, tinham colegas meus de pós-graduação que foram contratados para fazer pesquisa lá dentro, tá? Eu não conheço muito sobre a pesquisa que é feita, obviamente é uma pesquisa orientada para ajudar no que a Petrobras precisa em tecnologia, a Petrobras é um exemplo entre as companhias petrolíferas, porque ela desenvolveu tecnologia, tá? Mas existem duas maneiras de você fazer isso, você pode fazer isso dentro da empresa, contratando pesquisadores ali, ou você pode fazer isso em colaboração com outros centros de pesquisa, que, no caso do Brasil, majoritariamente são universidades públicas, e financiar a pesquisa dentro da universidade. Então tem, a Unicamp, onde eu estou, é uma das... é a universidade que tem mais patentes ainda, né? Já foi, não sei se ainda é, não tenho os números atualizados. Tem mais patentes no Brasil, inclusive, mais que a Petrobras, tá? E tem uma agência de inovação que tenta justamente capturar empresas que têm interesse com alguma pesquisa que está acontecendo lá dentro, que é um papel muito importante, é uma coisa muito importante, porque o pesquisador não necessariamente está olhando para a aplicação do seu produto, está só olhando para responder a reimbocada parafuseta que ele está interessado, tá? E, então, tem maneiras de você fazer isso no Brasil. O problema é que, no Brasil, ciência e tecnologia não é considerado investimento, é considerado um gasto, né? Infelizmente. E, então, não há um incentivo muito grande. A outra coisa em que você pode ter pesquisa, e que eu acho que é uma coisa que a gente precisa investir enquanto país, é na parte de inovação, né? Então, o Bell Labs é um centro de inovação. Não necessariamente, pelo menos até a década de 80, quando as coisas mudaram um pouco, né? E aí começou a degringular o Bell Labs, eles faziam uma pesquisa que era da cabeça deles, só que tinha um foco, tinha que ter aplicação em telecomunicação, tinha que ter alguma coisa ligada em telecomunicação, né? Então, se você ler aquele livro que eu mencionei, ele tem lá a conta, por exemplo, que eles tinham um problema, que eles não conseguiam dopar, você me contou, pra fazer o dispositivo, a região São Pênico, que precisava do dispositivo, aí o cara, assim, dormiu na sala dele à tarde e sonhou com a resposta. E saiu pra todo mundo falar, ai, tive um sonho, será que dá pra fazer tal coisa? Imagina um ambiente, vamos dizer, de uma empresa, onde você possa dizer, não, eu dormi na minha sala durante a tarde, e tive um sonho com a resposta. Porque, realmente, eles viviam dentro de um ambiente muito diferenciado. Então, existe, sim, no Brasil, lugares em que você pode fazer, tá? Em empresas ou na universidade, não só pública, tem algumas universidades, poucas, privadas, que têm pesquisa, em colaboração com as empresas. De novo, é uma pesquisa mais aplicada. E só pra diferenciar, existe pesquisa e existe desenvolvimento. Desenvolvimento. Desenvolvimento é uma etapa avançada. Você tem uma pesquisa, por exemplo, você desenvolveu um fármaco lá, que vai, que pode ter bom efeito contra a Covid, vamos dizer assim. Tá? Ó, descobri que isso aqui funciona. Fiz um ratinho lá no meu laboratório, tá? E tá funcionando. Agora, todo o resto, pegar esse fármaco, fazer passar por todos os protocolos e tudo mais, você já pode envolver uma etapa de desenvolvimento. Como é que eu vou fazer a escalabilidade? Eu vou produzir essa droga? Eu tenho que produzir 100 milhões de doses. Como eu vou escalar isso? Muitas vezes é o que a gente chama de desenvolvimento. Ou seja, você pegou uma pesquisa, já tem os resultados, tem certeza que os resultados acontecem, e aí você quer levar pra outra escala. Então, a interação com a indústria envolve também a etapa de desenvolvimento. Que, às vezes, é bem difícil. E são coisas diferentes, né? Bem diferentes. São coisas diferentes. E nem sempre quem gosta de fazer pesquisa gosta de fazer desenvolvimento. Esse é um dos problemas também. A pesquisa está descobrindo coisas. No desenvolvimento, você está simplesmente tentando trazer ele pra uma determinada condição. Então, é inclusive financeira, né? Você precisa reduzir curtos e tudo mais.